Oh, aleluia, Senhor! Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Oh, Rei dos reis Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Pra Te adorar Oh, Rei dos reis Na casa de Deus Onde flui o amor Em espírito e em verdade E em verdade Te adoramos, Senhor Te adoramos Em espírito e em espírito e em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Rei dos reis Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Oh, Rei dos reis Oh, Rei dos reis Oh, Rei dos reis e Senhor Oh, Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Oh, Rei dos reis e Senhor Pra Te adorar Oh, Rei dos reis e Senhor Meu prazer Meu prazer Meu prazer Meu prazer Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar No sacro e no Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Pra Te adorar Pra Te adorar Oh, Rei dos reis Foi que eu nasci Oh, Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Oh, Aleluia, Glória a Deus Ele merece todo louvor Toda glória, toda gratidão Este é o nosso prazer Este é o nosso prazer, Senhor Este é o nosso prazer, Senhor O grande é o Senhor E o indigno de louvor Na cidade do nosso Na cidade do nosso Deus Seu Santo Monte Alegria Alegria de toda a terra O grande é o Senhor O grande é o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda Que nos ajuda Que nos ajuda Que nos ajuda A contra o inimigo Por isso diante dEle Por isso diante dEle Que nos ajuda Queremos o teu nome Em grande sessê E agradeceste E agradeceste Por tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só, pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Vamos dizer isso? Grande, grande é o Senhor E um indigno de louvor Na cidade, na cidade do nosso Deus Seu santo monte, alegria Alegria de toda terra Grande, grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória É que Ele nos ajuda Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante Dele Por isso diante Dele E nos trouxe o Senhor Queremos o Senhor Queremos o Teu nome grande E agradeceste E agradeceste Força a obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só, pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o Senhor Queremos o Senhor Queremos o Senhor Queremos o Teu nome Para a terra e céu 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 E céu